Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Falando Grego. Esse canal que tem o objetivo de te manter muito bem informado. E nós, através desse canal, procuramos compartilhar artigos de jornalistas renomados para que você possa estar um pouco consciente do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Temos mais uma notícia para compartilhar com você. Lembrando que eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição caso você queira ler. Diz assim o artigo. Coronavírus, pastor da igreja de Michele Bolsonaro, está entubado. Esse artigo foi publicado no site Tribuna Online no dia 7 de abril de 2020, pela redação da Tribuna Online, com informações de Metrópolis. Vamos ler. Diz assim. O pastor Sócrates Oliveira de Souza, da Convenção Batista Brasileira, foi internado após realizar exame que deu positivo para o novo coronavírus. A diretoria da CBB foi informada pela esposa do religioso sobre a internação. Sócrates precisou ser entubado e, segundo a igreja, cloroquina tem sido usada no tratamento dele. O site Metrópolis explicou que Sócrates é um dos líderes da igreja batista no país e uma delas é frequentada pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Em nota publicada no Facebook, a CBB informou que, na segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, o pastor permanecia com um quadro de saúde estável, mas que esperava cuidado. Abre aspas. Será necessário um procedimento cirúrgico para ajustar o catéter no pulmão. Fecha aspas. Diz trecho da nota. Isso é uma notícia que precisa muito ser compartilhada, principalmente para mostrar que existe uma necessidade das pessoas se cuidar de verdade e também mostrar a hipocrisia do sistema religioso que, infelizmente, muitas igrejas, principalmente de cunho petencostal e neopentecostal, estão aí usando seus deputados e senadores para articular nos bastidores para que os templos religiosos se abram. A gente sabe que a figura de um pastor dentro de uma instituição religiosa é uma figura de autoridade e também de muito respeito. Sabendo disso, muitos fiéis procuram esses líderes para pedir oração, pedir conselho e, claro, um pastor infectado acaba infectando muitas pessoas, já que dentro das instituições existem aquela cerimônia de colocar a mão na cabeça bem próximo e fazer aquela oração incisiva, pronto. Aí o pastor, ao invés de estar passando uma suposta bênção, estará passando, sim, o coronavírus. Porque, infelizmente, o foco do sistema religioso é sempre o poder, o controle de pessoas e o dinheiro. Você entendeu? Ou eu estou falando grego?